Estamos na Monalisa e olha só que novidade pra vocês, gente. Olha só, muita gente gosta dessa marca, essa marca é maravilhosa. Nothing but more. Essa marca a gente só comprava nos Estados Unidos. Agora você tem aqui, gente, o Maraguai, que maravilha. Eu adoro o perfume, é tudo muito cheiroso e tudo muito bom. Então aqui você tem os mesmos preços dos Estados Unidos. E algumas coisas ainda com Taxi Free ainda. Já tem Taxi Free, alguns produtos tem Taxi Free. Quando você chegar aqui, se pergunta pras meninas que elas vão te informar. E assim, olha a variedade de produtos que tem. Então, tá vendo? 2 por 19 dólares. Você pode escolher um perfume, uma loção, você pode escolher um sabonete líquido, você pode escolher um creme, um hidratante. Você faz a escolha que você quiser e você leva 2 por 19. Gente, tem algumas fragrâncias aqui que eu amo demais. Esse daqui eu lembro que você comprou. É muito bom. Sabe o que é legal? Pra você levar na bolsa, pra você... Você tá num hotel, você quer tomar aquele banho maravilhoso. Gente, olha só, que chato. E o kit de viagem fica 3 por 11. Olha, isso viu? É o kit de viagem. Então você pode ter o hidratante, a loção e o sabonete. 11 dólares. 3 por 11 dólares. 3 por 11 dólares. Aqui ele fica 5 por 7 dólares. Então, esse álcool gel aqui... Nossa, você comprou muito desse, eu lembro. É, muito legal. Eu briguei com você na época. Ele é cheirosinho demais. Ele é hidratante. Então, além de você limpar, higienizar a sua mão, ele vai ficar cheirosinho e hidratado também. Isso aqui é muito sucesso nos Estados Unidos. 5 por 7 dólares. 5 frasquinhos, são várias fragrâncias por 7 dólares. Pessoal, isso aqui lá em Orlando, lá no Flore da Mall, a gente quase brigou. Porque ela queria comprar uns 50 desses. Eu falei, cara, vai passar no raio-x, vai dar ruim. Vai dar problema. E aí ela comprou aquelas caseszinhas pra colocar, e cheio de bichinho, né? Que ela trouxe, cara, mas me deu tanta raiva aí, assim. Mas me deu tanta raiva. É, mas é cheiroso. Eu, meu coração, assim, eu tinha que contar pra vocês isso, entendeu? Não tem problema. Pessoal, esse aqui é masculino, ó. Eu não vou nem mais brigar com a minha esposa, que eu gostei. Acho que eu vou levar também. Hum, amor, gostoso, né? É, muito bom. Vai. Então, esse que eu acabei de passar, olha aqui, ó. Olha só, gente, ele tem brilho. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Olha só, ele tem, tipo, um glitterzinho. Se a Luciana, a Paola ia mandar, eu ia levar uns 50 desse, amiga da minha esposa. Cadê? Mostra a mão brilhando. A mão brilhando, gente? Olha aqui a mão brilhando. Cara da riqueza. Gente, ó, esse aqui é o creminho de mão. Bem pequenininho que você colocar na bolsa, também muito cheiroso. E aí você tem, é 5 dólares. E você tem também os testes aqui, ó, se você quiser experimentar pra ver o cheirinho que mais você goste. Gente, olha só. Olha, eu não tô gostando desse vídeo, não dá pra gente encerrar logo ele? Porque a Gisele já tá com uma bolsa, a cesta já tá grande. Olha só, quietinho. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um sabonete líquido. E ele já sai espuma, eu vou mostrar pra vocês. Então, e a gente tava dando uma aula aqui. Por que que, assim, muita gente gosta da Bath Body Works? Porque todos os produtos tem aloe vera na composição. Isso é muito hidratante. Então, por isso que, às vezes, só de você usar o sabonete, você já fica com a sensação da mão hidratada, da pele hidratada. É porque tem aloe vera em todos os produtos. Então, isso que é. Por isso que a gente gosta, né, gente? Não é à toa, não é só o cheiro. É tudo, tudo que faz você ficar... Então, mostra pra gente ver que eu já tô ficando tenso e que você já tá querendo comprar tudo, entendeu? Pera aí. Vai. Amor, exagerou, né? Ai, que delícia. Que delícia, a espuminha, gente. E o cheirinho, gente? Muito bom. Deixa eu ver, amor. Nossa. Muito bom. E agora? Olha lá. Então, gente, essa aqui é a linha Aromatherapy. Que é... São várias fragrâncias também. Pra mão. Tá vendo? E maravilhoso, gente. É um cuidado com a sua mão. Ai, eu tô apaixonada. Eu quero várias. Esse daqui também você pode levar três por três. Ou se você quiser mesclar, levar com outras coisas. Que são os maiores... Que é o gel, né? Esse aqui também é um brilhozinho em gel. Que maravilhoso também. Você também pode levar. Então, tá vendo? Esse é o comfort. Esse é o sleep. Esse é o energy. Focus. Stress relief. Então, assim, ó. Ai, eu tô apaixonada. Esse aqui, ó. As velas. São as velas. Né? Duas por 40, né? É. Com vários odores diferentes. É a vela. A vela é a melhor vela do mundo. É a melhor vela do mundo? É. E ele dura 45 horas. No caso, você vai prender no máximo 15 minutos na tua caça e vai durar até 45 horas. Imagina, calcula aí. 45 horas são dois dias praticamente. É, 48 horas são dois dias. Exatamente. A gente tá falando de dois dias ela durando e deixando aquele... E calcula que são 15 minutos que você precisa ligar ali na tua caça. Quantos dias? Eu só preciso deixá-la 15 minutos. 15 minutos ela já dá um aroma. Já vai dar. Mas fica um aroma. Não, é aquele... Qual é o que você mais gosta? É o nosso distracilício. É? É. Ela, 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 olha. É uma relax... Meu Deus do céu. Que delícia. Eu quero. Amor, não, vou embora. Vou parar de caravar a mão na lição. Nunca mais volto aqui. Eu prometo que eu não volto mais aqui. Porque vai meu dinheiro todo embora daqui a pouco, gente. Gente, sabe aquele vídeo bacana que quando a gente faz, a gente fala, poxa, encontramos algo que é legal, que a gente vai mostrar para as pessoas, as pessoas vão curtir? Eu não sabia, Tiago. Nem eu. A gente não sabia. Eu estou sendo bem franco. Então, cara, vem aqui. Você vai amar os preços. Os preços dos Estados Unidos. Alguns produtos têm Tax Free. E todas as tragâncias. Não tem... Ah, só um pouquinho de cada coisa. Não, tem tudo. Eu só não posso esquecer, amor, porque o Tax Free você precisa da... Não é habilitação. Não pode ser habilitação. Não pode ser habilitação. Tem que ser identidade ou tem que ser o passaporte. E aí você consegue até 9% de desconto. Para saber qual que tem Tax Free ou não, você tem que perguntar as meninas que trabalham aqui no setor. Aqui embaixo tem o site da Monalisa. Tem o Instagram. Tem também, pessoal, o meu site para você ter dicas como essa. Você sabia essa? Eu não sabia. Eu acho que o vídeo de hoje é esse. O meu guia Como Comprar no Paraguai também tem lá no meu site. Você pode ajudar o canal. Valeu? Fica com Deus aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.